Anunciamos a chegada de sua excelência, o senhor governador do estado, Tarso Gerro. Tudo bem? Não pode ser um de boba negro, não é? Ótimo. Damos início, portanto, neste momento, a mais um Governo Escuta, hoje, ouvindo as mulheres no tema Rede Lilás. Aqui na frente estão o governador Tarso Gerro, a secretária Ariane Leitão e o secretário Vinícius Vu, que conduzirão este momento. Portanto, passamos a palavra agora ao secretário Vinícius Vu. Bom, boa tarde a todas e todos. Convém aqui, governador, eu ser muito breve e passar imediatamente a condução para a nossa secretária Ariane. Mas é importante rapidamente apresentar para aquelas que não participaram de nenhuma edição do nosso Governo Escuta, rapidamente, como funciona a nossa dinâmica. O Governo Escuta é uma das ferramentas do gabinete digital, é uma audiência pública com transmissão pela internet, no qual o governo se propõe a ouvir a sociedade civil através de ações presenciais e também pela internet, obviamente, através das redes sociais. E hoje, dia 25 de novembro, que marca o início da campanha mundial dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, nós buscamos reunir aqui um conjunto amplo de representações sociais, ativistas, blogueiras, enfim, feministas, de atuação mais diversificadas. E teremos também, além da participação presencial, participação pelo Hangout, pela internet, da Lola Aranovic, que é de São Paulo, que é blogueira e doutora em literatura e língua portuguesa pela Universidade Federal de São Carlos. Também participará conosco pela internet a Ana Cristina Pimentel, que é militante da Marcha Mundial de Mulheres lá do Rio de Janeiro. E também, ao final aqui da nossa atividade, entrará conosco a ministra da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, Eleonora Minucuti. É importante dizer que aqui, as ativistas que quiserem participar com perguntas, contribuições, falas presencialmente, devem se inscrever com a nossa equipe, que está aqui no entorno acompanhando, durante aqui as exposições da nossa secretária e do governador. E, através da hashtag Rede Lilás, nós recolheremos também contribuições via Facebook, Twitter, e serão, obviamente, objeto aqui do nosso bate-papo. Para quem está aqui presente também, a senha aqui do Wi-Fi é usuário digital, a senha digital, para que, enfim, as pessoas que estão aqui também possam participar pela internet. E, não preciso dizer, obviamente, que também a nossa plenária aqui, a nossa audiência, está sendo transmitida pelo portal do governo do Estado e pelo portal do gabinete digital. Alerto também para a necessidade, na secretária, de a gente sempre ter, em compreender que essa dinâmica de transmissão pela internet, ela precisa ser bem dinâmica. Então, é importante que as falas sejam sempre muito breves e bastante objetivas, para que a gente possa proporcionar uma participação ainda maior do público que acompanha esse debate pela internet. Então, de imediato, passo para a secretária Ariane, que vai conduzir aqui o nosso debate. Obrigada, secretário Vinícius Vu. Uma boa tarde a todas, ao governador. Obrigada pela oportunidade de proporcionar esse debate aqui para o movimento de mulheres. Eu, olhando as convidadas aqui, muitas companheiras militantes de longa data do movimento de mulheres. E nós escolhemos, então, esse dia, o dia de início dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, chamando ativistas, blogueiras, militantes dos mais diversos espaços, dialogando também com o público jovem, com as mulheres jovens, jovens lideranças do nosso estado, do movimento de mulheres, para... Vocês devem ver que estão passando algumas imagens sobre a apresentação do nosso trabalho, dessa mobilização que é a Rede Lilás. A Rede Lilás que articula o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, e que, durante esta atividade, nós vamos, então, anunciando novidades desta articulação que nós estamos fazendo. Na nossa avaliação, escolher os 16 dias de ativismo para fazer um debate como este, ele é extremamente significativo. É uma conquista para as mulheres gaúchas ter uma secretaria de política para as mulheres, mas nós sabemos que esta conquista, ela ocorreu em virtude da mobilização e da participação de muitas de vocês que estão aqui. Então, inclusive, das companheiras jornalistas também, da imprensa, da imprensa alternativa, exatamente divulgando as políticas, exigindo mais direitos. O que nós estamos dizendo nesses 16 dias de ativismo aqui no estado do Rio Grande do Sul? A nossa campanha, a campanha do governo do estado, junto com os movimentos sociais, dizendo que 16 dias de ativismo por mais direitos, mais educação e mais trabalho. Para romper o ciclo da violência, somente a tutela do estado, somente o atendimento dentro de uma rede, não vai fazer com que a gente efetivamente consiga a mudança cultural que nós tanto precisamos. Portanto, apontar saídas para essas mulheres que sofrem violência, que são vítimas de um sistema patriarcal e machista, é também a nossa responsabilidade. Por isso, nós estamos trabalhando com grandes programas do governo do estado, dialogando com o Pacto Gaúcho pela Educação, através da formação profissional, e dialogando especialmente através deste pacto com programas importantes, como o Mulheres Mil, o Pronatec, com a Secretaria da Educação, que tem nos auxiliado no enfrentamento ao anafabetismo funcional. Muitas mulheres não conseguem empregabilidade governadora em virtude desta condição de serem anafabetas funcionais. Então, também é um trabalho com os eixos que nós estamos desenvolvendo e dialogando na perspectiva da empregabilidade. Ou seja, não é possível nós oferecermos cursos que não dialoguem com a realidade dessas mulheres. Através do Pacto Gaúcho pela Educação, nós estamos identificando três linhas principais que nós queremos que as mulheres ingressem. Elas podem ingressar em qualquer curso. Nós estamos, inclusive, trabalhando com a ideia de 15% de matrículas femininas em todos os cursos do Pronatec. Uma articulação feita direto pela coordenação do Pacto Gaúcho pela Educação. Mas, especialmente, em três áreas que as mulheres não costumam estarem, vamos dizer assim, liderando. Que é a construção civil, que é os bens de capital, a partir desse novo momento que o Estado do Rio Grande do Sul vive em virtude das nossas políticas públicas de crescimento do Estado, dialogando com a energia eólica, dialogando com várias outras questões que nós estamos vendo aí no nosso Estado, com o desenvolvimento do Estado. Uma das linhas que nós queremos que as mulheres ingressem através do ensino profissional é exatamente essa de bens de capital e da tecnologia da informação. A tecnologia da informação é uma área que tem pouquíssimas mulheres participando. Aqui, as mulheres que trabalham com isso. Estou vendo a Tatiane ali, que é uma das nossas lideranças nesse aspecto. Também tem pouquíssima participação das mulheres. Dentro do Pacto Gaúcho, são essas três linhas que nós estamos trabalhando para que as mulheres ingressem nos cursos, dialogando diretamente com a perspectiva de empregabilidade. E, ao mesmo tempo, através de uma articulação com o RS mais igual, trabalhando na perspectiva da complementação de renda e também do crédito Lilás. Uma ação totalmente inovadora, trabalhando através de uma parceria também com a Defensoria Pública do Estado, a subdefensora doutora Luciana, que tem sido uma parceira nossa nesse aspecto. A ideia é que as mulheres que acessem a rede Lilás, através do 0800 541 0803, e através do Centro de Referência da Mulher Vânia Araújo, elas comecem a serem atendidas sobre as mais diversas formas, passando pela questão dos direitos humanos, a garantia dos direitos humanos, saúde, educação, trabalho, dando portas de saída, mas saídas da violência, não da rede. Nós queremos que essas mulheres continuem na rede, sendo mobilizadoras desse processo que nós estamos desenvolvendo no Estado do Rio Grande do Sul, sendo agentes mobilizadores, conquistando consciências de outras mulheres para que elas estejam junto conosco, fazendo com que cada vez mais a violência contra a mulher seja algo rechaçado pela sociedade gaúcha. Portanto, esta grande articulação que nós estamos fazendo, uma articulação que envolve os poderes instituídos, uma articulação que envolve o movimento social, uma articulação que envolve o nosso governo diretamente, sobre o comando, e aqui do governador Tassu Gerro, mas sempre nos dando muita liberdade para que a gente possa apresentar novas ideias, a nossa política hoje começa um novo ciclo, um ciclo que apresenta, sim, perspectivas reais de empregabilidade, de educação, de trabalho, de dignidade, de conquista da cidadania. Nós vamos passar logo para o governador, para a sua colocação, e, em seguida, a Lola entra, a Lola Aranovic, entra diretamente vinculada conosco através de uma videoconferência. Nós passamos, então, a palavra para o governador Tassu Gerro. Obrigado, querida secretária. Que as minhas primeiras palavras sejam uma homenagem à nossa querida Márcia, secretária Márcia, que nós perdemos, há algum tempo atrás, e que foi uma perda extraordinariamente difícil para o nosso governo, por tudo que ela representou na luta das mulheres aqui no Rio Grande do Sul, e por tudo que ela vinha fazendo pelo nosso governo, e que teve nas mãos da nossa secretária Ariane a sua fiel depositária e continuadora. Essa decisão nossa de constituir uma secretaria de políticas para as mulheres, que nós chamamos carinhosamente a secretaria da mulher, ela parte de uma convicção de que existe uma sobrecarga de opressão dentro do sistema que nós vivemos, do sistema político e socioeconômico que nós vivemos, uma carga de opressão dupla sobre a mulher, particularmente sobre as mulheres que estão no mundo do trabalho, diretamente ligadas ao mundo do trabalho, mas não exclusivamente. E essa sobrecarga de opressão, que vem de uma relação tradicional dentro do núcleo familiar, e que é praticamente histórico, antropológica, e com fortes raízes aqui no Rio Grande do Sul, essa carga, se soma também a uma visão de que um programa de desenvolvimento econômico e social não será completo, se não tratar de forma adequada a questão da mulher no mundo do trabalho, no mundo da cultura, no mundo da ciência, da técnica, que, em última análise, também reproduz internamente ao seu meio as relações sociais que convergem para esse tipo de exclusão ou opressão. Felizmente, nós temos aqui no Rio Grande do Sul um movimento de mulheres altamente politizado, qualificado, que atravessa os diversos partidos políticos, pelo menos aqueles que estão na nossa coalizão de governo, e isso nos permite ter uma posição ofensiva em relação a isso. Nós temos recebido críticas por termos instituído a Agência Gaúcha de Desenvolvimento, a Secretaria da Mulher, a Secretaria dos Esportes, porque isso é qualificado pelos nossos adversários como gasto improdutivo, que aumenta a máquina pública. Nós achamos que é necessário que o Estado tenha, sim, estruturas de organização dessas políticas, tenha capacidade de ter especificidade na produção dessas políticas, e que são necessárias instituições organizadas no Estado, para que o Estado tenha uma função. Não é uma função de interferir em como as pessoas devem ser felizes ou induzir as pessoas a serem felizes por tais e tais normativas. Não, mas para que todas as pessoas tenham igualdade e oportunidade para escolher o caminho da sua felicidade. E o caminho da felicidade não pode estar sujeito a esse tipo de desigualdade que tem a mulher, não só em função de uma estrutura social que objetualiza a mulher de uma parte, e, de outra parte, feminiliza a mão de obra para torná-la mais barata, como também de transformar a mulher em um objeto permanente de depreciação na relação familiar. E são políticas, portanto, e programas que os indivíduos, as mulheres e os homens que compartilham conosco desta visão estão chamados a operar na vida social, nas políticas de Estado, no mundo do trabalho, nas relações, nos setores médios, onde também nós sabemos que existe um percentual de violência contra a mulher bastante significativo em todas as camadas da sociedade. Então, essa é a nossa disposição e aqui o governo escuta. Antes de passar para a nossa convidada, Lola, eu gostaria de fazer alguns anúncios aqui das presenças, além, obviamente, das nossas amigas, companheiras do movimento social, mas do deputado estadual Edgar Preto, da deputada estadual Ana Afonso, da secretária de junta, Maria Eulália Nascimento. Obrigada, Eulália, pela presença, nossa companheira também de articulação com os Ejas para o enfrentamento ao analfabetismo funcional das mulheres. O secretário de Segurança, Ayrton Michels, também nosso grande companheiro com a instituição de programas pioneiros aqui no Estado do Rio Grande do Sul, como a Patrulha Maria da Penha, a Sala Lilás, agora as Tornozeleiras, para a nossa alegria também, mais um mecanismo de proteção das nossas mulheres, as DEANs. Secretária de junta, Guícia Hauer, da Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico. Secretária do Turismo, Abigail Pereira. Nossa querida secretária adjunta, chefe adjunta da Casa Civil, Mari Perusso. Nossa companheira também de todas as lutas, de todas as horas. Obrigada pela presença. A assessora superior do governador, a coordenadora do assessoramento superior do governador, a companheira Jussara Dutra. Nossa companheira Emília Fernandes, presidente do Fórum de Mulheres do Mercosul. Por enquanto, são essas as autoridades presentes aqui conosco nesse momento. Então, a gente passa agora para o contato direto com a Lola por Hangout. Lá está ela. Alô? Vocês estão me ouvindo? Sim. Pode continuar. Bom, é uma honra estar aqui. Eu nem esperava falar. Eu imagino que todas as pessoas que estão aí são muito mais qualificadas para falar do que eu. Eu só tenho um blog e eu não sou do Rio Grande do Sul, né? Quer dizer, eu morei em Santa Catarina durante 15 anos. Na verdade, eu nasci num país próximo de vocês, que é a Argentina. Mas eu vim para o Brasil com 4 anos de idade. E eu, só para corrigir uma informação que foi dita sobre mim, eu moro em Fortaleza atualmente. E eu também fiz o mestrado de doutorado em literatura em língua inglesa. Eu não tenho nada a ver com o estado de São Carlos, pego lá o UFSC. Mas, enfim. Bom, como eu falei, eu fiz uma chamada, mas eu realmente não tinha preparado nada. Só queria falar que hoje é uma data totalmente importante, né? Se bem que o combate, a violência contra a mulher tem que ser uma coisa de todos os dias, não apenas de 16 dias por ano. Mas é simbólico, né? Então, é uma coisa que a gente tem que aproveitar e realmente divulgar o máximo possível. E as pessoas que criticam que sejam feitas secretarias para as mulheres, que sejam feitas delegacias para as mulheres, testes e tudo mais, são sempre mais ou menos as mesmas, né? Então, quando as primeiras delegacias das mulheres foram fundadas, tanto em Nova Iorque, quanto aqui em São Paulo, em São Paulo, em 1985, foi a mesma coisa. Era para que aumentar o gasto público? As mulheres já têm as suas próprias delegacias, quer dizer, já tem delegacia, é só uma mulher ir lá. E isso aí, quem fala, é gente que não tem a menor noção de como as mulheres são ainda tratadas em delegacias. Então, é importante que a gente não está em pé de igualdade de jeito nenhum. Então, a gente precisa ter um tratamento minimamente privilegiado para suprir essa falta de igualdade que a gente tem. Então, é por isso que é fundamental que a gente tenha delegacias para as mulheres, secretarias de mulheres e tudo mais. Mas o que eu queria saber é o que o governo do Rio Grande do Sul está fazendo para efetivamente diminuir a violência contra a mulher no Estado e também, se não daria, porque a gente sabe que tem muitas coisas que também não dependem do governo. Tem muitas coisas que são totalmente culturais, que já estão totalmente arraigadas nas famílias, em todas as instituições. E não depende só de leis, não depende só do executivo, nem do legislativo, nem do judiciário. Então, seria possível, por exemplo, fazer uma campanha constitucional contínua mesmo, permanente, com outras mídias, com a mídia tradicional, por exemplo, a televisão, para lutar contra a violência contra a mulher na mídia mesmo, quer dizer, para que realmente entrasse na casa das pessoas através da televisão, porque a gente vê que a mídia, infelizmente, ela perpetua a violência contra a mulher através de novelas, através de comerciais, através de discursos vários que a gente sabe. Então, o que poderia ser feito? A gente sabe também que tem uma disputa de poder entre grupos da mídia e grupos do governo. Mas, será que não daria para fazer algum tipo de aliança também para que houvesse um tipo de combate constitucional mesmo contra a mulher, como a gente vê, por exemplo, no Equador. O Equador tem uma série de comerciais, uma campanha imensa que existe desde 2008, falando que o machismo é violência. E eu acho que isso aí tem ajudado bastante a diminuir, a combater tanto os esterótipos de gênero quanto a diminuir mesmo a violência contra a mulher. Então, será que não seria possível fazer uma coisa assim também no Rio Grande do Sul? É mais ou menos isso que eu queria falar. Obrigada. Lola, muito obrigada pela tua participação. Para nós, é importante ter o contato de mulheres que fazem a diferença também através das redes sociais. Nós sabemos que as redes sociais têm um papel muito importante no enfrentamento à violência contra a mulher, no papel de empoderamento das mulheres. Eu vou lendo algumas manifestações que foram colocadas aqui. E, enquanto isso, nós vamos abrir três inscrições, o pessoal do Gabinete Digital, inscrições presenciais. Eu gostaria de lembrar que todas que estão aqui podem ir participando através desses comentários que nós vamos lendo automaticamente em cada intervalo desses momentos aqui. Então, rapidamente, existe uma pergunta sobre a questão da delegacia da mulher e sobre a importância de nós estarmos fortalecendo essa delegacia do Augusto Sala. Também existe aqui um comentário falando sobre a importância do empoderamento das mulheres que é necessário para a equidade de gênero e como o governador e o governo atuam em relação a essas questões transversais. Existe aqui também o Cláudio Fortes Carpes dizendo que a base do problema da violência contra as mulheres está no próprio mecanismo do movimento judiciário em relação a uma necessidade de ampliação das varas. E eu gostaria de aproveitar esse momento para também fazer um anúncio muito significativo aqui, secretária Mari Perusso, a partir de uma articulação da nossa secretaria e da Casa Civil, o projeto de lei que foi para o Poder Legislativo aponta a abertura de mais oito varas específicas de enfrentamento à violência contra as mulheres. Isso é uma grande conquista. A deputada Ana Afonso, que é uma das mobilizadoras também desse movimento, o Estado do Rio Grande do Sul, que contava apenas com uma vara especializada. Então, a ideia é que a gente possa efetivamente romper com essa situação e apresentar uma alternativa real. São vários municípios que agora têm autorização para abrir várias varas especializadas para o enfrentamento à violência contra as mulheres e o tratamento da questão da violência doméstica. Agora nós passamos, então, para as intervenções. Eu não sei se o pessoal do Gabinete Digital pegou alguma intervenção presencial aqui. Desculpe, eu deveria ter dito isso antes, mas eu nunca coordenei um gabinete digital. É a primeira vez. Télia, então, e depois a Rosa da LBL, e a secretária, a Eulália. Boa tarde e obrigada por esse momento tão importante para a cidadania. e eu quero aproveitar meu tempo, porque o tempo é curto nas comunicações, e eu leio ali o slogan desse governo, que é a igualdade transforma, e eu quero partir de um lugar de fala que afirma que o feminismo é uma prática transformadora. e que nós, feministas que estamos aqui hoje, trazemos, nessa nossa pequena fala que nós vamos fazer aqui hoje, e eu me sinto bastante emocionada de estar nesse lugar e nessa hora e nesse momento histórico de uma fala pública, trazendo, acredito, que vozes de muitas mulheres, vozes de décadas e décadas, mais de 100 anos de luta do feminismo mundial, que afirmou, de uma forma muito forte, a partir da década de 70, que as mulheres querem ser visíveis, as mulheres querem ser importantes, as mulheres querem ser iguais nas diferenças que existem entre nós. E nós reconhecemos todas essas diferenças e sabemos que uma mulher não fala por todas as mulheres e que todas as mulheres precisam falar. Poderia, ao abordar a situação das mulheres no Rio Grande do Sul, lembrar que nós temos aqui três temas que eu considero que são fundamentais e que estão na agenda dos 16 dias de ativismo. O primeiro, as mulheres do Rio Grande do Sul estão entre as mais atingidas pela epidemia do HIV de todo o Brasil. E a transmissão vertical do HIV é uma das maiores do país. A segunda, que nós não podemos continuar convivendo com a violência sexual em patamares tão elevados e que os assassinatos de mulheres evidenciam ainda a existência de uma forte cultura que legitima a violência contra as mulheres. Numa perspectiva de uma plataforma feminista, nós diríamos que nós temos a expectativa de que a sociedade do Rio Grande do Sul, apoiada por políticas públicas, por leis justas e pelo empenho dos seus governantes e todos os poderes públicos, seja capaz de produzir profundas mudanças na vida pública e na esfera também da vida privada das mulheres. E, para isso, nós precisamos realmente de políticas públicas transformadoras da condição das mulheres, de cidadãs de segunda categoria, para cidadãs protagônicas do seu destino. A segunda questão é que transformar o campo da cultura, da educação, dos comportamentos, da linguagem e das instituições precisa de altíssimos investimentos em políticas transversais. Nós não podemos mais reduzir nossas políticas públicas ao discurso só do enfrentamento à violência. Nós precisamos de políticas transformadoras. Nós, da Rede Feminista de Saúde e Coletivo Feminino Plural, temos colocado todos os dias. A cidadania é a realização dos direitos humanos, mas os direitos humanos em todas as suas dimensões, culturais, sociais, econômicas, políticas, enfim. Nós precisamos de mulheres protagonizando todos os espaços de poder e decisão. Então, nós queremos também mais mulheres nos governos e em todos os estados, em todos os espaços de poder e decisão do Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela essa oportunidade da palavra. Obrigada, Télia. A Rose, da RBL, Liga Brasileiras de Lésbicas. Boa tarde a todas as companheiras, ao governador, à secretária. Seguindo a perspectiva da Télia, dizer que é uma satisfação estar aqui. E vou ser bem franca, enquanto militante, feminista, lésbica. Esse ano eu disse para a minha mãe que só me falta ir à ONU, porque sou uma das integrantes do movimento LGBT, que fui designada e tive a honra de ser designada pelas minhas companheiras lésbicas, pelos homens gays, pelas mulheres trans e pelas travestis, para falar em nome da identidade gênera feminina com a presidenta, no dia 28 de junho. E é nessa linha de raciocínio histórica, governador, do que foi tratado com a presidenta, que venho aqui me manifestar, enquanto articuladora nacional da Liga Brasileira de Lésbica, da necessidade do enfrentamento contra a lesbofobia no Estado. No diálogo com a presidenta, eu lembro muito bem daquele dia, nos antecedeu a juventude, e as meninas da juventude, da Marcha Mundial de Mulheres, da Marcha das Vadias, cumpriram o papel enquanto militância e falaram para a presidenta que nós temos um quadro de feminicídio no Brasil. E nós, que somos militantes, que temos a oportunidade de andar pelo Brasil, nós temos essa visibilidade. No caso específico, no que se trata da orientação sexual e da identidade de gênero dos sujeitos e das pessoas, isso é muito, além de ser simbólico, isso é mascarado e isso é invisibilizado no Rio Grande do Sul. Então, quero dizer, governador, que as representantes aqui da Secretaria de Segurança Pública, a comandante Nádia, as representantes da secretaria já me ouviram, me ouvem, acabei de sair de uma reunião e falar disso, mas preciso aproveitar esse momento e explicitar para o senhor, para a secretária Ariane, que também já me ouve há algum tempo, de que o governo precisa estabelecer políticas públicas que combatam a violência contra as mulheres, contra a população LGBT, contra o gênero feminino. Nós tivemos, em 2010, uma série de assassinatos cometidos contra as nossas companheiras trans. No ano passado, nós tivemos dois assassinatos simbólicos no Rio Grande do Sul, no interior, que ficou nítido que eram crimes por homofobia. E, infelizmente, há duas semanas atrás, nós tivemos um relato de estupro corretivo em uma das nossas cidades, em Santa Cruz. Então, isso é nítido. Nós sabemos que, em Porto Alegre, isso acontece. Acontece dentro das casas das pessoas. E, seguindo a perspectiva do que a Télia falou, nós precisamos trabalhar, nós precisamos conjuntamente atuar na transformação de cultura e perspectiva de organização de homens e mulheres na sociedade. Não dá para nós fazermos um discurso aqui e, lá dentro da nossa porta, a nossa ação é diferente. Quando eu trabalho com formação com as pessoas, eu pergunto quem tem um filho e uma filha e quem já trabalhou com ele e com ela que ele pode ter uma outra relação, uma outra possibilidade de relação afetiva e sexual que não seja a heterossexual. Em função disso, quero lhe colocar que, os maiores enfrentamentos que nós temos enfrentado enquanto população LGBT se refere aos vínculos religiosos, se referem à forma como as instituições religiosas no país usam do seu poder, a exemplo do que aconteceu semana passada, quando o deputado Painha apresentou o substitutivo e, mesmo compondo, mesmo trabalhando, e eu sei de fato disso, porque estou conselheira nacional representando esse segmento, não houve uma aceitação ainda desse segmento no Senado para aprovação do substitutivo. Não é nem do projeto de lei, é do substitutivo que propõe a lei. E, nesse sentido, no Rio Grande do Sul, a lógica não é diferente. Nós nos colocamos à frente em 2011 para pleitearmos a retirada dos símbolos religiosos dos espaços públicos no Estado do Rio Grande do Sul. Iniciamos pelo judiciário e, depois de algumas etapas cumpridas, nós tivemos esse deferimento. Fizemos o mesmo processo na Câmara Municipal de Porto Alegre e, na mesma semana, iniciamos essa solicitação no Estado do Rio Grande do Sul. Então, o meu questionamento, governador, e a minha solicitação, enquanto mulher lésbica, feminista, articuladora de uma das únicas redes no Brasil, nós somos hoje Liga Brasileira de Lésbicas e Associação Brasileira de Lésbicas, só duas redes exclusivas que tratam da especificidade da orientação sexual no Brasil. Qual vai ser a posição do governo para o processo que, nesse momento, está na Procuradoria Geral do Estado sob a retirada dos símbolos religiosos dos espaços públicos? Porque não é à toa que nós tivemos um menino espancado, em 2012, na esquina da escola. Se nós andarmos no interior e nós sabemos que o senhor anda, o senhor entra em uma escola e tem um crucifixo. O senhor entra nos nossos espaços e tem um crucifixo. E isso não é à toa e não é nem um embate nosso contra uma determinada religião ou não. E está aqui nossa companheira Sandra Ali, que responde pela Rede Nacional Afro. E nós temos outras parcerias. Nós temos hoje mais de 50 entidades pelo Fórum Gaúcho da Laicidade, pleiteando a retirada dos símbolos religiosos nos espaços públicos. Obrigada. Obrigada, Rose. Nós só vamos pedir que o pessoal dê uma controladinha no tempo. Pessoal, são 10 inscrições que nós temos ao total. Então, vou passar agora para a secretária Eulália para fazer a sua manifestação. Em torno de três a quatro minutos, por favor, secretária. Boa tarde, governador, companheiras, secretária. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma discussão que, para nós, tem sido muito preciosa, junto com as nossas colegas professoras, que são a maioria absoluta das profissionais da escola básica, no sentido de que nós vivemos hoje um tempo em que a educação básica é um direito público subjetivo. Muitos de vocês podem pensar, mas que coisa óbvia, educação é direito. É direito para nós que discutimos essas questões. Mas somente agora, em abril de 2013, foi consolidada na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases, a educação como um direito. E este direito, ele está vinculado hoje no Rio Grande do Sul, não à oferta de vagas, não ao custo apenas, mas, fundamentalmente, à questão da aprendizagem. E, nesse aspecto, por que eu refiro a isso? Porque o nosso trabalho, ele se sobrecarrega de importância quando a atuação na educação, ela deixa de ser apenas um serviço público e passa a ser, nesse momento, talvez a gente não tenha ainda a dimensão do que tudo isso significa e significará, mas nós deixamos de ser apenas professoras e somos pessoas que podem garantir ou dificultar o usufruto de um direito. E, nesse sentido, a partir dessa questão, a consciência da mulher e do ser humano como um ser de direito é um processo que, no meu ponto de vista, eu gostaria também que, apesar das dificuldades que ainda se enfrentam, e aí estou especificamente na questão da mulher, reconhecermos os avanços que já obtivemos. Porque direito só pode ser usufruído na democracia. Em períodos autoritários não existe direito, existem privilégios. E hoje nós somos muito mais do que éramos há alguns anos atrás. E destacar a importância de uma atividade como essa, porque isso concretiza o porquê de se lutar para estar em um governo. Porque nós sabemos que a questão cultural, ela é contra as mulheres, ela é contra tudo que possa emancipar vindo do conservadorismo. E nós somos vítimas mais fortes, mais recorrentes dessa situação. Mas, então, termos também... Esse espaço, para mim, é um momento também de celebrar. Apontar o que precisa caminhar, apontar os avanços, reivindicar o governador, botar o governador na saia justa, para que ele possa avançar com as suas decisões, para facilitar e realmente combater a violência contra as mulheres, mas reconhecer que somos mais e que estar em um governo não é apenas para ser citada como autoridade. Eu gosto, não é que não precise citar. Mas é fundamentalmente para que nós possamos colocar a institucionalidade a favor dessas políticas de emancipação. Porque nós temos que fazer essa reflexão para nós e para os outros do que significou um período recente onde uma mulher governou esse Estado e essas políticas não foram nem consideradas, quanto mais valorizadas. Então, isso eu acho que é importante, porque, senão, nós ficamos muito na questão que precisa avançar. E precisa ficar nisso, não é para reglar. Mas reconhecer que a luta feminista avança, conquista aliados dia a dia. E esse processo é um processo que tende a avançar também a partir de governos comprometidos com essa questão. E eu só gostaria de encerrar partilhando com vocês uma experiência muito interessante. Eu, no final de 2010, estava dando aula numa escola municipal de Porto Alegre, Venceslau Fontoura para a turma de Eja à noite. E, como eu me descobri, a Cláudia Prates me ajuda a entender as coisas, mas eu vi as minhas alunas com 17 anos fazendo florzinha, Ariane, nos cadernos, com canetinha cor-de-rosa. E aí eu pergunto, mas por que você está na Eja? Você tem 17 anos. Por que você saiu da escola no horário diurno? Porque eu me casei. Mas há quanto tempo? Há quatro anos. Mas com que idade? Então, há uma experiência na classe popular que, para mim, foi surpreendente. De meninas terem filhos aos 14, 15 anos, não porque não sabem se cuidar, mas porque ser mãe as coloca num estado de mulher e respeitabilidade, às vezes, dentro da sua própria família. Então, os desafios são grandes, mas eu tenho a expectativa de que nós podemos, porque estamos vivendo no tempo, e conseguiremos avançar nessa questão da consciência de direito. Quando eu me reconheço como um ser de direito, eu sou capaz de reconhecer a outra pessoa assim também. Obrigada e vai dar certo. Obrigada. Obrigada, secretária. Logo nós vamos passar para as próximas intervenções. Nós vamos passar agora para o momento de respostas. E, de imediato, a gente gostaria de responder à Lola e agradecer mais uma vez a participação dela como blogueira, blogueira feminista. O governador, vou passar, então, a fala para o governador aqui, respondendo sobre a questão da mídia e o movimento em relação à importância com o movimento de mulheres. Eu acho, achei muito importante a pergunta da Lola e a inquietação que ela traduz também com esse questionamento que ela fez. Será possível uma aliança com a mídia na luta que um governo e que o movimento social e o movimento das mulheres quer travar para a afirmação dos direitos da mulher? Eu acho que, em parte, sim, em parte, não. A lógica, particularmente, da grande mídia, é a lógica da transformação dos projetos de comunicação próprios desta rede e da informação, é a tendência em transformar a informação e os projetos de comunicação em mercadorias, porque a mídia tem uma disputa pela audiência e essa disputa pela audiência repousa em uma disputa do senso comum, de quem é que chama mais atenção sobre determinados assuntos para, a partir daí, transformar esta rede, esta televisão, esta rádio, em uma audiência maior, transformá-la na campeã de audiência, porque isso traduz um maior volume de publicidade e traduz um maior volume de recursos para o mundo privado. Então, esse é o aspecto da dificuldade. De outra parte, eu acho que tem determinadas questões, sim, que têm um tal grau de universalidade e de rejeição social forte hoje, hegemônica hoje, como a questão da violência contra a mulher, que é possível, sim, estabelecer determinados tipos de aliança, desde que sejam pensadas essas alianças de maneira bem racional, projetar bem, tática, estrategicamente, como fazer esta aliança. Porque a violência, a violência contra a mulher, assim como uma doença contagiosa ou endêmica qualquer, não respeita a estrutura de classe. E, como não respeita a estrutura de classe, pode ter um certo acolhimento nessas instituições privadas de comunicação, que também disputam audiência a partir dali. Eu sempre dizia, fazendo uma crítica um pouco jocosa a determinados órgãos de comunicação, eu dizia, aquele jornal, que eu não vou dizer aqui o nome, ele tem o Florestan Fernandes como colunista, porque sabe que, tendo o Florestan Fernandes como colunista, pelo menos, uma vez por semana eu vou comprar ele para ler o Florestan Fernandes. Então, é um exemplo desta questão que foi colocada de maneira muito pertinente pela Lola. Eu acho que tem que pensar nisso, sim. A tuberculose começou a ser combatida no mundo, também, e a febre amarela, porque não respeitava a estrutura de classe. Então, é necessário defender em abstrato a sociedade, e isso foi feito pelo Estado de maneira organizada e o Estado que nós sabemos, que é hierárquico, que tem suas preferências na sua funcionalidade para promover determinadas políticas que não são necessariamente as políticas de interesse da sociedade, do interesse da maioria, pelo menos, da cidadania. Obrigada, governador. Nós vamos entrar, antes de responder as próximas perguntas, direto com o Hangout, com a Ana Cristina, do Rio de Janeiro, militante da Marcha Mundial das Mulheres e mestranda em Saúde Coletiva. Boa tarde, Ana. Obrigada pela participação. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos ouvindo. Obrigada, Ariane. Obrigada, governadora. Quero começar agradecendo. o Rio Grande do Sul, quero agradecer bastante esse convite, quero dizer que é um prazer estar aqui com ativistas que são, inclusive, referências para a nossa militância, como a Télia, a Lola, dentre várias outras. Precisamos dizer que o Rio Grande do Sul é um estado importante para o feminismo no Brasil e internacional, e quero cumprimentar também o governo do Rio Grande do Sul por essa iniciativa. Atividades como essas reverberam uma perspectiva bastante interessante de construção de políticas. Primeiro, porque as políticas, elas são dinâmicas, envolvem diversas dimensões, né? No caso das políticas para as mulheres, exigem ações complexas, transversais, esforços executivos, mas esforços colaborativos também, entre redes sociais, movimentos, academia. Então, eu queria ressaltar que essa iniciativa era profundamente importante. A nossa expectativa é que o governo do Rio Grande do Sul seja de uma bússola dentro das perspectivas inovadoras de políticas públicas, que possa conectar redes importantes com os movimentos de mulheres e alterar significativamente a vida das mulheres no Rio Grande do Sul. Agora, esse dia nos convoca a refletir sobre a violência contra as mulheres, né? E eu queria destacar dois elementos para a gente problematizar um pouco mais sobre esse dia. O primeiro elemento já bastante ressaltado pelo governador e pela Eliane se refere à autonomia econômica como um elemento central. A violência, ela também tem uma base material muito significativa. Então, perspectiva de construção da autonomia econômica para as mulheres é um elemento central. mas eu não vou falar deles porque eu acho que eles já foram bastante bem sinalizados nas falas iniciais. A minha opção hoje foi ressaltar uma parte da violência que muitas vezes fica silenciada no dia a dia da nossa sociedade e que eu acho que é profundamente significativa para o movimento feminista. Eu queria ressaltar aqui e ao mesmo tempo convidar o governo do Rio Grande do Sul a nos dizer o que tem refletido sobre isso, sobre a maternidade e sobretudo sobre a violência obstétrica. Eu acho que esse é um tema que revela para a gente o quanto multidimensional é a violência, o quanto ela é complexa, o quanto ela envolve diversos atores na sociedade, o quanto é desafiante para o poder executivo, para o feminismo, para as redes de movimentos, mas é também fundamental a gente refletir e pensar ações concretas sobre ela. A violência obstétrica ela é muitas das vezes apresentada como uma verdade científica, como uma boa medicina, uma medicina científica e eu acho que ela está presente como uma violência institucional no nosso cotidiano e eu queria convidar para que a gente reflita também sobre ela. abrindo hoje os 16 dias que a gente coloque também o esteio das nossas reflexões e que a gente consiga dar resposta a essa violência que acontece cotidianamente nos nossos serviços, não só os públicos como privados de saúde que refletem um papel social da mulher na sociedade. Eu acho que a minha contribuição seria bastante nesse sentido, os outros elementos como já foram colocados, a questão da nossa liberdade sexual, de orientação sexual, o elemento da autonomia econômica são também profundamente importantes. Agora eu queria aproveitar esse dia para que a gente também consiga embarcar numa campanha que a gente evidencie e dê condições para fazer essa luta para o fim da violência obstétrica contra as mulheres. Obrigada, boa tarde, vamos continuar o debate. Muito bem, obrigada, Ana. Eu vou passar para algumas respostas aqui, antes de responder para a Ana diretamente em relação à mortalidade materna, passar para algumas respostas e aí, governador, se o senhor quiser responder alguma coisa, o secretário Vu também, por favor, me faça sinal para a gente poder, enfim, dividir esse momento aqui. Antes de passar as próximas intervenções, eu quero responder primeiro em relação à questão da DEAN de Porto Alegre. Nós estamos fazendo um trabalho articulado com a Secretaria de Segurança Pública, nós sabemos que a DEAN de Porto Alegre é uma delegacia que tem muitas ocorrências e que existe efetivamente uma dificuldade estrutural que nós estamos trabalhando para vencer. Delegadas estão sendo, novas delegadas estão sendo, nós estamos vendo a possibilidade de colocar novas delegadas, novas funcionárias que possam auxiliar naquele espaço ali. Nós temos uma emenda da deputada Manuela Dávila, a quem eu gostaria de fazer uma referência muito especial. A deputada Manuela passou uma emenda para a nossa secretaria que atende a questão da infraestrutura da delegacia especializada de Porto Alegre e atende também à qualificação da Patrulha Maria da Penha. e gostaria também de fazer uma saudação muito especial aqui à Tenente Coronel Nádia, que coordena esse processo pioneiro e inovador no Estado do Rio Grande do Sul, que é o patrulhamento em defesa da vida das mulheres gaúchas. Muito obrigada pelo seu trabalho, Tenente Coronel Nádia. Então, faço uma referência. Veio a resposta, veio a pergunta e agora a gente está colocando a resposta. Nós estamos trabalhando para a qualificação da DEAN de Porto Alegre e de todas as outras DEANs que existem no Estado do Rio Grande do Sul. São 17 DEANs. Hoje nós tivemos a oportunidade de mais uma DEAN ser instalada no nosso Estado, no município de Viamão. Aí uma articulação com a Secretaria de Segurança Pública. Se eu não me engano, a delegada titular inclusive está aqui, ou pelo menos eu vi ela entrando. Obrigada, secretário Michels, pela sua dedicação de sempre também. Respondo também a questão aqui. tem uma pergunta falando sobre a importância também do judiciário. Então, a gente responde mais uma vez em relação à dificuldade com o judiciário. Nós estamos respondendo através desse projeto de lei. Eu gostaria de fazer uma saudação também muito especial à doutora Madiel. Eu não sei se ela está presente aqui, mas é a juíza titular da Vara de Violência Doméstica no Estado do Rio Grande do Sul. Nós contamos com a ajuda dela também, seja para a questão das medidas protetivas, seja a questão agora das tornozeleiras Maria da Penha, deputado Edgar Preto. A juíza tem nos auxiliado muito fortemente para que a gente consiga avançar e também foi uma mobilizadora dentro do judiciário para que a gente conseguisse articular esse projeto de lei com essa possibilidade real aí, então, de novas varas especializadas no atendimento à violência contra as mulheres. aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Vou passar para as próximas inscrições e a gente vai respondendo na medida do possível todas as perguntas que entram aqui. A próxima inscrita é a Cláudia Favaro. A Cláudia é arquiteta e urbanista na empresa cooperativa central dos assentamentos do Rio Grande do Sul. Muito obrigada. Cláudia Favaro. É o que eu tenho aqui. Cláudia Favaro. Ela não está? Não está? A próxima é a Cláudia Prats. Não sei se a Cláudia está aí, mas ela passou a inscrição aqui para mim, então ela saiu. Cláudia Prats, por favor. A Cláudia é representante da Marcha Mundial de Mulheres aqui do Estado do Rio Grande do Sul e também conselheira nacional no Conselho Nacional das Mulheres. Obrigada pela presença. Boa tarde. Boa tarde, governadora, Ariane, secretário Vua. Boa tarde a todas as autoridades que estão aqui presentes, as minhas companheiras aqui nesse debate. Quero também parabenizar a iniciativa. Eu acho que aqui a gente já pode constituir um fórum digital de que a gente pode ter uma frequência nesse encontro, porque eu achei muito bom, muito importante que a gente consiga ter esse tipo de comunicação, porque cada vez mais as redes sociais nos exigem essa rapidez e que a gente possa estar em milhares de lugares ao mesmo tempo. Então, só as redes sociais nos permitem isso. Eu quero trazer aqui, reforçando o ponto que foi colocado por várias companheiras, a Télia colocou, a questão do feminicídio no Brasil, o feminicídio no Rio Grande do Sul, a nossa preocupação é os dados sobre o estupro de mulheres, seguindo aquela pesquisa do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi lançado agora há pouco em sétima edição, e os dados, para nós, alarmantes da violência e principalmente os dados sobre estupro de mulheres. e que isso não só nos preocupa, mas nós gostaríamos também de ver talvez mais presença de uma transformação do Estado sobre esse conservadorismo, esse machismo, essa misoginia que perpassa não só as casas, mas as ruas, porque as mulheres nas ruas são estupradas pelo simples fato de serem mulheres. Como a gente mesmo diz, a mulher, quando ela é estuprada, a culpa não é dela, a culpa é do estuprador. Então, ela não fez nada que justifique qualquer tipo de violência. um outro tema que para nós é muito importante de trazer é o debate sobre a divisão sexual do trabalho e a divisão sexual do trabalho doméstico, que nós pensamos que é um tema que nós precisamos cada vez mais difundir, seja através das políticas públicas, seja através, enfim, da formação direta com as pessoas, com homens e mulheres, para que o trabalho doméstico seja compartilhado. E a gente sabe que o trabalho doméstico mostra a questão do poder dentro das casas. Então, o trabalho compartilhado distribui também o poder. Então, isso também é uma coisa que, para nós, é importante que a gente possa estar trabalhando. E, por fim, eu quero chamar a atenção ao PL 126 que está circulando na Assembleia Legislativa, que trata sobre o dia do Nascituro. Nós sabemos que não é só o dia do Nascituro, nós sabemos que não é só mais uma data de comemoração, nós sabemos o que significa o dia do Nascituro, nós temos uma campanha contra o Estatuto do Nascituro, que está no Congresso Federal, e aqui no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul aprovar uma lei como essa, nós sabemos o que significa, que é uma porta de entrada, uma porta aberta para que esse Estatuto do Nascituro seja aprovado, e ele é, sim, de intervenção à autonomia das mulheres, é um projeto que é aparentemente inocente, mas não é, é um projeto que tem o fundo de controle sobre a vida e sobre o corpo das mulheres. Então, esse tema da violência sexual e o tema aqui que eu trago sobre o PL 126, que eu gostaria que o governador pudesse, e a secretária Ariane também pudesse, nos ajudar a barrar esse projeto de lei, nós já pedimos audiência para o governador, encaminhamos aqui o protocolo e para a secretária Ariane, para que os movimentos sociais sejam recebidos, para que a gente possa falar desse PL, porque nós queremos dialogar no sentido de retirá-lo da pauta da Assembleia, retirá-lo de vez da Assembleia. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Não, só passávamos agora imediatamente para a ministra, já está no ar, enfim, lá de Brasília. Ministra Eleonora, está ok? Podemos passar aí, pessoal? É isso? Boa tarde para todos vocês e todas, e é um prazer enorme participar da rede, Democracia em Rede, do Gabinete de Tal do governo do Rio Grande do Sul. Eu quero falar com a senhora Jorgeno, a Ariane, secretária da Mulher, a Cláudia Prássica do Conselho e todas as mulheres do Rio Grande do Sul. Suas ordens para responder e debater com vocês. Ministra, a senhora está nos ouvindo, ministra? Perfeitamente, estou aguardando alguma pergunta. Ah, está bem. Tenho várias aqui. Eu queria agradecer muito a sua participação, a senhora que é uma, obviamente, parceira nossa aqui das nossas ações e dizer que nós estamos hoje, saiu a primeira unidade móvel aqui, fruto do seu trabalho em parceria com o governador Tarso Genro, eu e o governador já despachamos a primeira unidade para fazer o atendimento no interior do estado do Rio Grande do Sul às mulheres do campo e quilombolas, conforme a sua orientação. Para nós é um dia de alegria hoje também. Estou muito contente, feliz e bastante orgulhosa da liderança desse processo de fazer a conversa nacional e universal do enfrentamento a violência para as mulheres do governo da presidenta Dilma. E é muito bom saber que o Rio Grande do Sul é liderado por você, já colocou na estrada, como vocês dizem aí, o ônibus, as unidades móveis. Eu quero dizer que hoje também nós saímos com o ônibus no DF e eu tenho uma enorme de falar com as trabalhadoras do campo e da floresta e dizer que elas não estão sozinhas, que elas têm o Estado, os Estados, toda a federação em parceria com o sistema de justiça. Ao lado dela, a sociedade também. Na sexta-feira, nós lançamos no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, com a Fundação Forte, a Abum, excelente extraordinária, que é Quem Ama Abraça, Fazio, Escola. e com a edição atual é com o hip-hop e a negra e a Anitta, Gabriel Pensador e também as crianças do ensino médio e fundamental cantando o clipe Quem Ama Cuida, Quem Ama Ajuda, Quem Ama Bate, Não Mata. e nesses domingos agora, todos, nesse que passou, vários campeonatos, vários jogos do brasileiro divulgaram um plano essa campanha. Então, é mais uma, mais um gol que nós estamos fazendo para mudar a mentalidade e a cultura da sociedade. começando pelas meninas e pelos filhos do esporte. E eu sei que vocês aí têm a que chama é a Brigada Maria da Penha, é a... A Patrulha Maria da Penha. Que é fantástica também. A Patrulha Maria da Penha, obrigada. A Patrulha Maria da Penha, que é fantástica e é uma referência para todo o Brasil. e o nosso ouvir Maria da Penha toda com vocês e com todas as instituições estaduais, é tolerarmos a tolerância zero com a violência contra a mulher e a tolerância zero com a impunidade dos atores. você sabe muito bem de uma objeção da presidenta Dilma. Sim. E eu quero fazer uma questão que é o seguinte, o que significa o Brasil para as mulheres esta imensa avenida que o nosso governo tem aberto de acesso para as mulheres aos serviços de enfrentamento com a repartição, com as construções das casas, aliás, amanhã abrem-se os estais para 26 estados, inclusive Rio Grande do Sul, com os ônibus. Agora nós estamos com uma parceria com a Caixa Econômica Federal naqueles barcos deles que a Caixa leva para a população nós levávamos também os nossos serviços de enfrentamento avionese, além de dois barcos que nós vamos entregar para os estados do norte. O que significa isso com os ônibus? Quando as mulheres entram naqueles ônibus ou entraram nos barcos ou entram nas delegacias, elas estão sem dúvida rompendo um silêncio secular que foi imposto a elas, de não falar que tinham que aceitar caladas. Então, esse processo de romper com o silêncio é também romper com o preconceito, com a discriminação e é recuperar a voz delas próprias com o sujeito e dizer em alto som para toda a sociedade brasileira que elas acreditam nela, que elas acreditam que elas são sujeitos, protagonistas de direitos e que não querem mais viver uma vida com violência. Isso porque elas estão vendo que o 180 está funcionando e nós estamos agora em dezembro transformando-o em disco para maior resolutividade. Elas estão compreendendo a sociedade acessou para que elas não ficassem e não sintam que estão sozinhas. Então, este que o sobre a sua liderança acessou conosco é um programa ousado, um programa que não admite a discriminação, o preconceito, seja de raça, seja de classe, seja de gênero, seja por orientação sexual, giracional. Então, nós não aceitamos nenhum preconceito porque a violência perpetua com a aceitação do preconceito. Eu me emocionei muito recentemente na República Dominicana quando eu fui para uma conferência da mulher da ONU recentemente e fui conhecer o monumento das às três mulheres que foram assassinadas barbaramente pela ditadura do Trujilos. E foi assim maravilhosamente emocionante ver aquele monumento dedicado a elas e nada mais justo do que as mulheres do mundo decidirem que a partir do dia 25 de novembro seria o dia internacional contra a violência das mulheres em homenagem a essas três mulheres que foram barbaramente assassinadas. E eu estou às ordens para conversar com vocês se vocês quiserem me perguntar já tem perguntas aqui a próxima escrita é a Cláudia Cardoso que é do blog prog rs pergunta para a ministra na verdade minha pergunta boa tarde a todas e todos uma saudação especial ao governador do estado e à nossa ministra na verdade nem seria uma pergunta para a ministra que a gente estava escalonada era a próxima escrita e nós estamos aqui falando feminismo de violência e a minha questão de linguagem porque a gente nasce com gênero biológico mas a linguagem constitui o nosso gênero ao longo da vida e o governo do estado foi protagonista de dois projetos ligados à linguagem que é o nosso guia de linguagem inclusive eu não sei em que pé encontro em que momento que é um decreto do governador do estado para que toda a comunicação seja uma linguagem inclusiva de gênero isso é importante para o movimento feminista a gente começar a ter visibilidades inclusive dentro do estado e o outro é um projeto da Secretaria de Comunicação também em parceria com a Secretaria de Política para as Mulheres de linguagem de formação de jornalistas e comunicadoras e comunicadores populares uma linguagem não sexista nessa questão da mídia o que a médio e o longo prazo os jornalistas homens e mulheres que fizessem a formação poderiam contribuir para o fim da violência contra a mulher nessa questão da linguagem e tem um terceiro projeto que também já foi falta ser encaminhado que é o Conselho Estadual de Comunicação e aí eu provavelmente esse ano nenhum ano que vem será encaminhado mas eu acho que a gente não pode perder a perspectiva que mesmo sendo um instrumento do século XX conselhos de comunicação são instrumentos do século passado mas na comunicação social a gente tem pouca coisa então eu acho que fazendo uma provocação essas alianças de repente via um conselho de comunicação podem ser feitas com a mídia e é essa a minha indagação como é que a gente pode o governo avançar mais reconhecendo a preocupação do governo já dentro desse mandato um cuidado na questão da linguagem e o que a gente pode projetar para o futuro porque eu não quero Paulo Freire conceder uma entrevista para o Serginho Groisman e ele inicia a fala dele pedindo desculpas por estar entrando na casa das pessoas ele inicia ele pede desculpas de estar entrando sem ser convidado na casa das pessoas porque eu Cláudia não quero mais ligar minha televisão e entrar na minha casa sem ser convidado uma propaganda onde um pai pensa que o filho saiu pegando todas e isso não isso no imaginário para reforçar uma sociedade machista patriarcal isso é muito complicado enfim acho que dá para pensar nesses projetos nesses programas do governo e criar essas alianças e modificar a linguagem que a gente recebe em nossa casa enfim era isso Cláudio obrigado vou passar para o governador que ele vai ter que se retirar só um pouquinho eu vou pedir para a secretária Mari me substituir aqui dentro da pluralidade que representa o nosso governo pedir desculpas que eu tenho uma urgência para responder e que não dependeu da minha vontade essa necessidade de resposta que eu tenho que dar agora para uma situação de governo Mari por favor mas não é nada grave pessoal é coisa boa boa tarde a todas minhas companheiras aqui feministas de longas datas eu queria falar sobre a última questão que a Cláudia coloca realmente nós fizemos um decreto e na Assembleia Legislativa hoje tem um PL sobre a questão da linguagem inclusiva e estamos tratando Casa Civil com a secretária Ariane a finalização dessa questão de nós lançarmos então um manual de linguagem inclusiva que é um vai servir de uma referência de uma política pública para todo o Estado e também como diz a própria ministra nós estamos inovando nessa questão da referência das políticas para as mulheres antes de passar para a ministra e tem mais alguns comentários aqui eu gostaria de fazer em relação a esse momento de debate aqui do Mirgon Kaiser Jr quando vemos construções como a rede Lilás necessárias fica em xeque a capacidade intelectual da humanidade equidade deveria ser óbvia e natural a Ceci Fernandes também coloca que o Brasil está comprometido com o fim da violência contra a mulher quando nenhum acusado puder ter cargo oficial é uma boa a tela sim também coloca verdade a tela sim coloca aqui que o debate da educação não sexista é urgente e necessário eu gostaria de reafirmar a importância desse momento aqui em parceria com o secretário eu gostaria de ter falado isso enquanto o governador estava aqui mas ele saiu a importância desse momento para a nossa secretaria em reafirmar a nossa política de rede a transversalidade da nossa política a importância de nós estarmos construindo esse momento aqui e também dialogando repito diretamente com as ativistas com as feministas com as jovens feministas com uma parcela da população que também precisa ser ouvida que protagonizou momentos grandes momentos de manifestações no Brasil e que infelizmente os direitos das mulheres não estavam colocados como prioridades nessas grandes manifestações nós queremos utilizar esse momento aqui para que blogueiras feministas jovens ativistas também disputem o movimento social a partir da necessidade de colocação de disputa mesmo dos direitos humanos das mulheres como uma prioridade a ser debatida e através da imprensa jornalistas que compõem também esse espaço aqui através da imprensa alternativa através dos blogs através das redes sociais nós também podemos fazer esse debate e dizer que a violência contra a mulher e dizer que o aborto ilegal e dizer que a violência sexista machista e dizer que todos os espaços de opressão que existem ainda na sociedade brasileira não podem permanecer nós com esse espaço o nosso objetivo é dar início aos 16 dias de ativismo governo do estado do rio grande do sul num dos espaços de diálogo direto com a população gaúcha com as mulheres e com as meninas gaúchas e por isso que nós escolhemos esse espaço agradeço mais uma vez ao secretário Vinícius Vu por essa oportunidade de colocar o debate da política pública para a mulher o enfrentamento à violência mas especialmente a construção da independência e da cidadania como a prioridade que nós estamos construindo através da rede LILAS passo de novo para a ministra fazer mais alguma saudação ministra aqui não houveram perguntas diretamente a senhora nós temos aqui várias inscritas para tratar sobre os mais diversos temas e a senhora pode fazer mais alguma manifestação nós estamos lhe passando se tiver perguntas diretas nós podemos lhe passar não sei se a senhora está nos ouvindo eu quero eu quero me despedir e como governadora eu tenho uma agenda super apertada hoje com certeza e dizer que foi uma alegria muito participar desse debate no gabinete digital do governo do Rio Grande do Sul e apenas relembrar que existe um decreto presidencial da presidenta Dilma do ano passado falando da linguagem sexista e determinando que tudo todos os documentos do governo federal inclusive diplomaz devem sair com o plano a plano o plano a profissional então esse decreto já existe ele precisa ser capilarizado por todos os governos então se é um decreto presidencial o governo do Rio Grande do Sul teria se espelhar nele para contribuir com a mudança da linguagem sexista em todos os documentos oficiais em todos os documentos educacionais nos diplomas etc etc e eu quero me despedir deixando um grande abraço uma saudação especial às mulheres do Rio Grande do Sul ao movimento de mulheres movimento feminista a toda a equipe da secretaria política para as mulheres do Rio Grande do Sul e dizer que foi o nome e que a nossa parceria continue cada vez mais solidificada e forte um grande abraço para vocês obrigada ministra um abraço obrigada pela parceria e pela dedicação aqui com o nosso trabalho também no Rio Grande do Sul eu vou passar para a próxima inscrita vamos lá que é a Anne Cruz da secretaria de mulheres do partido dos trabalhadores do Rio Grande do Sul boa tarde secretária boa tarde a todas as companheiras ativistas feministas de fato estou aqui representando o partido dos trabalhadores faço parte do coletivo estadual de mulheres do partido dos trabalhadores e como mulher de partido e feminista e militante ativista do movimento de mulheres é deste lugar que eu estou falando porém há de se dizer também um pouco da história quando a gente fala do lugar de onde falamos eu fui uma das protagonistas no governo do estado Olívio Dutra naquela época junto com outras dez combatentes coordenadoras das mulheres portanto nós começamos a discutir políticas públicas nesse estado para as mulheres desde então e é com essa memória e memória às outras companheiras aqui eu tenho uma do meu lado e outra companheira ali também a Terezinha Cristina Terezinha desde então nós estávamos lá trabalhando com essa questão das políticas públicas das mulheres e hoje a gente percebe o quanto nós crescemos e que bom que hoje nós no governo do estado do companheiro Tarso Genro com a companheira Ariane e outras companheiras que já não estão mais entre nós Vânia Araújo e a companheira Marcia Santana e nacionalmente também me lembro de Dirce Gross e tantas outras companheiras que não estão mais entre nós e que deixaram suas marcas tanto aqui no estado do Rio Grande do Sul quanto no Brasil e é emocionante nós falarmos isso porque a gente tem história nesse estado e é importante a gente demarcar que nós temos partido e o partido dos trabalhadores que aqui eu represento tem protagonizado protagonizado essas lutas e no último período a gente vem assessorando também uma deputada uma combatente que está aqui entre nós a deputada Ana Afonso que o governador acabou de sancionar dois projetos agora leis em defesa das mulheres no que diz respeito ao enfrentamento à violência do qual eu tenho muito orgulho de participar desse mandato assim como o meu orgulho da minha história estando no governo do estado e os meus últimos nove anos antes de vir para cá também no governo federal eu fiz a transição com a ministra Eleonora eu estava junto com a ministra Irine Lopes e fizemos a transição naquele momento no gabinete da ministra para passar as questões para a ministra Eleonora então nós temos uma história e estar nesse momento e dizer aqui para a companheira secretária Ariane Leitão o prazer de a gente estar aqui do companheiro Vu eu me lembro a primeira foto que nós tiramos no pacto eu o companheiro Vu e a Márcia Santana e nós dizíamos os três negros e negras no poder dizíamos assim naquele momento quando assinávamos o pacto com o governo federal e essa marca tanto da questão das mulheres quanto das questões raciais que a gente também quer trazer aqui e fazendo toda essa lembrança relembrando tudo isso é importante dizer que de lá para cá desse período todo que a gente tem essa história e traz para cá junto com as companheiras o quanto a gente sente falta mesmo de políticas que acabem de fato com uma violência contra as mulheres porque se nós vamos discutir hoje a violência no nosso estado por exemplo nós teremos que ter um policial militar como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul brigadiano dentro da casa de cada mulher de cada homem porque a violência está dentro de casa então por mais leis sancionadas por mais políticas públicas que nós façamos se nós não mexermos ali eu quero concordar aqui com as companheiras que me antecederam da questão da linguagem da questão da cultura nós temos sim linguagem sexista não vai adiantar nós ter decreto presidencial do governo do estado se nós não mudar de fato ali dentro da sala de aula ali dentro de casa então portanto essa questão não é só uma questão de polícia não é uma questão só de política pública no geral na linguagem se nós não mudarmos também dentro da escola como é que homens e mulheres meninos e meninas devem se comportar ou mudar esse comportamento machista sexista homofóbico lesbofóbico e racista que nós temos no Rio Grande do Sul não adianta a gente dizer que tem decreto ou dizer que não tem racismo no Rio Grande do Sul só quem é negro quem é negra sabe disso então é desse lugar que a gente sabe que sim que existe mas eu defendo que a gente enquanto feminista a gente tem que defender sim dentro das políticas públicas a questão da educação então pouca coisa nós vamos conquistar também se a gente não mudar dentro de casa essa questão e essa a minha a minha questão principal que eu trago aqui na minha fala companheiros e companheiras e agradecer e parabenizar a iniciativa como disse a Cláudia Prat isso aqui tem que ser o primeiro de muitos para a gente poder estar se familiarizando com essa questão da discussão digital e a distância e é muito bacana isso a gente começar a exercitar também começar a olhar também no olho de cada um de cada um e poder fazer transversalização dessas políticas que a gente tem e divulgação daquilo que a gente tem feito obrigada obrigada a Anny mais algumas considerações aqui sobre o debate a Bianca Busato fala sobre a questão dos direitos humanos das profissionais do sexo e a cidadania dessas profissionais é uma pauta de super relevância pois são as mulheres mais marginalizadas da nossa sociedade já faço uma referência inclusive ao trabalho que nós temos vinculado aí às blogueiras às mulheres profissionais do sexo que fazem também uma disputa pelas redes sociais em relação ao preconceito em relação a essa situação às mulheres que são prostitutas às mulheres que são profissionais do sexo que sofrem violência e que de alguma maneira também lutando para a questão da construção da cidadania da cidadania aqui com a Monique Prada que está representando esse setor obrigada Monique pela presença também aqui comentário da Lúcia Lemos falando sobre a questão da importância da imprensa nesse processo dizendo que a imprensa precisa saber cobrir as instituições públicas mas quando é pautado um debate complexo sobre violência poucos profissionais querem cobrir e que a pauta das mulheres também deve ser vista sob a perspectiva mais positiva como nós estamos fazendo aqui através do trabalho da nossa secretaria trabalho e educação geração de renda articulação com grandes programas do governo estadual vou passar para a próxima inscrita que é a Cris Correia representando a União Brasileira de Mulheres a UBM boa tarde a todas e todas companheiras feministas companheiras de governo também a minha fala é rápida eu só queria chamar atenção para uma questão que nos é muito cara na questão da violência contra a mulher que é a mulher ficar refém dos seus companheiros por não ter uma condição de autonomia autonomia econômica então seria mais nesse sentido de do governo do estado através das suas políticas públicas é claro é óbvio as políticas públicas promover essa questão da capacitação cada vez mais das mulheres e a gente sabe também que o maior índice de violência contra as mulheres é justamente das mulheres negras e pobres e as que menos tem capacitação menos tem políticas públicas para capacitação então seria mais nesse sentido né de proporcionar a autonomia política econômica e social das mulheres outra questão também que nos é muito cara é a questão da educação da formação cultural né a nossa formação cultural a gente sabe que é patriarcal é machista e nós ainda não conseguimos chegar a um termo né para acabar com essa com essa questão de da da educação ser uma educação machista é outra questão também que até a nossa companheira aqui Fabiane nos deixou aqui até para colocar para vocês que é a questão dos conselhos municipais o fortalecimento e criação dos conselhos municipais de mulheres que isso incentiva né a controlar o ter um controle social e também a questão das políticas públicas né se até esses dias eu estava lendo num blog que na questão da educação que eu achei extremamente feliz a iniciativa acho que foi da secretaria da secretaria nacional de colocar de fazer com que fosse levado ao ensino fundamental uma uma política né de para as crianças entenderem o que que é a violência eu achei muito muito bonita aquela iniciativa muito boa aquela iniciativa né de já nas crianças no ensino fundamental já ter esse contato de da educação de o que que é uma educação sexista e o que que é uma educação sem violência e seria mais isso e parabenizar parabenizar Ariane obrigada pela 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 iniciativa dessa rede lilás que eu acho que é muito bom para nós né para a gente ter mais essa aproximação com a institucionalidade que nos falta também né eu acho que a institucionalidade que a instituição deveria ouvir mais o movimento feminista né a gente teve mais uma troca né para a gente poder poder avançar nas políticas era só isso a gente está se esforçando para isso obrigada pela participação nós temos um calendário grande extenso em relação aos 16 dias de ativismo vocês podem entrar no site consultar três grandes eventos é este a apresentação da pesquisa da FE sobre desigualdade de gênero no dia 2 de dezembro na URGS já aproveito para convidar todas e todos é um estudo pormenorizado sobre a questão da desigualdade de gênero no Rio Grande do Sul falando especialmente sobre trabalho renda educação e no dia 9 o debate sobre a questão é um ciclo na verdade de debates que nós estamos fazendo junto com o conselhão é os diálogos feministas no sentido da participação das mulheres na construção da democracia também dialogando com a questão dos direitos humanos que no dia 10 a gente então tem o dia internacional da luta dos direitos humanos eu vou passar para a secretária Mari que é uma secretária vá também fazendo algumas respostas sobre os temas que foram colocados aqui feminicídio mortalidade materna estatuto do nascituro e dizer que nós temos mais 10 minutos somente de transmissão então conto com a compreensão das inscritas se a gente não puder falar passar para todo mundo aqui a secretária Abigail estava inscrita também tem várias pessoas inscritas aqui ainda e se a senhora quiser falar antes de sair secretária por favor mas nós temos temos 10 minutos a gente pode passar sem nenhum problema lembrar somente que o decreto da rede Lilás está assinado pelo governador hoje é mais um dia de comemoração a partir da semana que vem nós já começamos com as reuniões sobre o fluxo de protocolo de atendimento dessa rede todas as ações articuladas entre os grandes programas secretária Abigail por favor obrigada obrigada eu estava me levantando que de verdade eu tenho um outro compromisso mas muito obrigada por me ceder a palavra parabéns por essa grande atividade o gabinete digital vem cumprindo com esse objetivo que nós traçamos também de estar a institucionalidade debatendo os grandes temas estar mais próximo Cris de verdade com o movimento social eu tenho orgulho do nosso governo em dizer que o Rio Grande do Sul foi o último estado a assinar o pacto contra a violência e desde então o nosso estado é um dos que mais tem realizado ações atividades para o enfrentamento à violência a violência e já com resultados então para nós é motivo de orgulho de todas nós gaúchas e para nós que integramos o governo é motivo de orgulho ter conseguido resgatar esse déficit que o governo tinha para com a cidadania não só para a questão das mulheres eu queria levantar aqui uma questão que eu acho fundamental no enfrentamento à violência no geral em debatendo os 16 dias de ativismo no geral nós do movimento de mulheres tendemos a debater os equipamentos que são necessários extremamente necessários as casas de apoio as delegacias os centros de referências enfim e que são extremamente importantes mas a política pública que enfrenta e a política pública que dá autonomia às mulheres é condição siniquanão Simone de Pevoar já nos ensinou em muitos dos seus escritos que é exatamente pelo trabalho em que a distância que nos separa dos homens ela vem diminuindo portanto nós ao irmos para o mercado de trabalho e ao ficarmos no mercado de trabalho evidenciamos as diferenças e estamos mostrando para o mundo que as reivindicações das mulheres fazem avançar a humanidade porque quando nós pautamos o direito de creche é um direito da criança não é um direito nosso das mulheres porque é o filho é filho de mães e de pais quando conseguimos o direito de votar e de ser votada enfim quando nós evidenciamos a questão de levantar peso a questão da redução da jornada de trabalho que é importante especialmente para nós que arcamos com a dupla jornada de trabalho nós evidenciamos essas questões que faz avançar a humanidade hoje o nosso governo quando trata a questão do piso regional no estado do Rio Grande do Sul beneficia um contingente de mulheres muito significante porque são as mulheres que estão ainda mais como empregada doméstica ou no comércio que são os salários mais baixos então o piso regional faz avançar a nossa autonomia econômica é condição sine qua non para enfrentarmos a questão da violência portanto eu considero sim Cris que a questão profissionalizante de estarmos e nós estamos a Secretaria de Mulheres tem feito essa transversalidade com a Secretaria do Trabalho e o número de mulheres nos cursos do Pronatec não é Ariane tem sido um número que nos orgulha porque as mulheres estão se aproximando também de estar fazendo os seus cursos e com isso que esta condição eu termino também dizendo que para enfrentar a questão da violência a linguagem é extremamente importante mas mais do que a linguagem é a atitude e nós alterarmos a imagem social das mulheres e nós mulheres do movimento social identificamos isso na questão da inserção da mulher no mercado de trabalho portanto eu considero que esse é um debate importante que a gente precisa fazer essa ligação e eu termino saudando a minha companheira Emília Fernandes a nossa primeira ministra da mulher do nosso país e que muito contribuiu para esse debate da questão das mulheres e que continua no movimento aqui com as mulheres na questão do Mercosul e que continua também nesse debate importante para finalizar de verdade a secretaria Ariane dizer que nós da Secretaria de Turismo agora como secretária trabalhamos e lembramos o movimento social de nos ajudar também nesse debate tanto a Secretaria de Turismo como a Secretaria de Mulheres que nós íamos pautando essa questão dos grandes eventos e a importância de nós enfrentar a questão da exploração sexual no turismo se o país é um país do futebol nós não podemos deixar de que ele ele estampe essa questão de que aqui é um lugar de mulher bonita e que a empresa aqui de Porto Alegre Carmen esteja nos folders da Copa e que a gente tem visto isso em algumas palestras sobre a Copa era isso secretária Ariane muito obrigada obrigada secretária Abigail obrigada pela parceria e nós vamos com certeza aprofundá-la eu vou passar para a Monique Prada que está inscrita também obrigada Monique enfim bom quem acompanha o blog da Lola quem acompanha o Twitter já ouviu falar de mim eu sou prostituta e feminista parece um contrassenso mas para algumas pessoas ainda é um contrassenso para que a prostituta seja mulher nós não somos vistas como mulheres como cidadãs com direitos e deveres obrigações então eu queria reforçar eu queria lembrar da necessidade de políticas públicas que nos contemplassem que lembrassem que a gente quem quer exercer esse trabalho tem tanto o direito de ganhar esse dinheiro que vem com a Copa como taxista como comerciante nós todas temos esse direito nós queremos exercer nosso trabalho com dignidade nós também queremos dignidade para quem quer sair do mercado eu acho importante eu acho que o governo pode avançar muito nessa questão nós somos contra exploração sexual e somos a favor do turismo sexual somos a favor da Copa e de ganhar dinheiro com a Copa como todo mundo acho que eu não tenho não tenho eu não estava nem preparada para falar obrigada Ariane obrigada gurias por me ouvirem você estava inscrita aqui Monique eu estava inscrita porque alguém me chamou alguém lembrou que eu precisava falar eu sou invisível eu estou acostumada a ser invisível não aqui não eu sou aqui não deu gurias é é isso Monique nós estamos aqui com pouco tempo de transmissões eu vou passar para Cris Correia a deputada Ana Fonça e a Mariana também estão inscritas mas só para lembrar que a gente tem mais alguns minutos de transmissão e as perguntas que nós não conseguimos responder aqui no tempo de transmissão obviamente que nós vamos responder inclusive fazendo uma saudação mais uma vez a Lola e a Ana a Ana que falou sobre a questão da violência obstétrica que é um trabalho que a gente faz aqui Ana em parceria com a Secretaria de Saúde em relação ao enfrentamento à mortalidade materna com o Comitê Estadual refortalecendo o Comitê Estadual de Enfrentamento à Mortalidade Materna trabalhando a questão dos direitos humanos ligados à área da saúde fizemos uma grande campanha do Outubro Rosa em relação à questão do câncer de mama estamos trabalhando na perspectiva da saúde da mulher fortemente em parceria com a nossa Secretaria de Saúde a gente vai conversando e tentando responder também as tuas colocações aí Ana sobre a questão dessa importância dessa importante ação que é a questão do enfrentamento à morte materna Cris Correia Ah, a Cris já falou desculpa é a Mariana Saeabra depois a deputada Ana Afonso desculpa Cris já falou para a Mariana Boa tarde a todas e todos eu sou a Mariana eu sou do coletivo feminista para todas e atualmente também acompanho a gestão estadual na Secretaria de Políticas na Saúde da Mulher na Secretaria Estadual de Saúde e eu ia falar justamente isso eu vou fazer um pouco de coro a fala da Lola e da Ana trazendo provocações mas também trazendo um pouco das respostas do lugar de onde eu estou eu ia falar enquanto movimento mas agora acho que cabe também trazer um pouco dessas respostas fazer Correia fala da Lola quando ela fala da questão do Equador da gente se espelhar muito na política que o Equador vem tocando a nível nacional porque eu acredito que faz parte do projeto da mídia que a gente tem hoje machista de invisibilizar nossas lutas se tu perguntar para qualquer pessoa quais são as lutas feministas hoje em dia as pessoas não sabem responder não sabem nem o que é feminismo então eu acho que faz parte dessa sociedade tentar invisibilizar nossas lutas e eu acho que a gente pensar sim em estratégias de visibilizar nossas lutas é um caminho a ser seguido quantas coisas a gente já vem fazendo com a SPM com a Secretaria de Saúde no sentido de empoderamento das mulheres e eu acho que o fato da gente conseguir que isso tome conhecimento da população isso nos ajuda a empoderar as mulheres que estão assistindo por exemplo uma televisão e não só nos meios de mídias hegemônicas mas também nas comunidades através das rádios comunitárias eu acho que é uma grande potência e tu atinge localmente eu acho que a gente deve pensar assim nessa perspectiva e aí falando um pouco de como anda a questão da violência obstétrica aqui no estado hoje no estado a gente tem 50% dos partos no sul feitos são cesárias e no Brasil 90% e no Brasil chega a 60% e no privado aqui no Rio Grande do Sul chega a 90% de cesárias ou seja existe um falso empoderamento da mulher quando a gente fala na questão da cesária de dizer que a mulher tem autonomia para escolher que dia ela vai ter o seu filho então isso é um empoderamento isso é um falso empoderamento porque na verdade foi negada muitas informações para ela para que ela chegue a essa conclusão porque a gente sabe que hoje o Ministério da Saúde a OPAS a OMS considera o parto natural a melhor forma de nascer tanto para o bebê também quanto para a mãe então a gente tem que fortalecer essa luta e queria dizer que a gente vem trabalhando muito forte essa questão do pré-natal de empoderamento da mulher durante o período pré-natal mas aí a gente encontra uma contradição nas maternidades porque aí a mulher chega com o seu plano de parto chega querendo dizer como é que ela quer o parto dela e ela chega na maternidade ela encontra o que? um médico obstetra que tem uma lógica hospitalocêntrica médico-ocêntrica e que não vai permitir ela ou vai convencê-la de que ele é detentor do conhecimento e que ela não tem essa possibilidade então hoje em dia a gente encontra essa contradição porque eu falo atenção básica eu estou no lugar onde a gente fortalece a saúde da mulher na atenção básica então a gente trabalha com o pré-natal de pensar que essas mulheres têm que ser empoderadas durante o pré-natal e aí também acho que se a gente tivesse uma campanha institucional de empoderamento das mulheres midiática a gente podia trazer isso como central assim sabe e dizer que a gente acredita que a Secretaria Estadual de Saúde que o governo do estado acredita sim num parto diferenciado desse que está dado no modelo de hoje e também as outras questões das mulheres acho que era isso obrigada estão me avisando aqui que está encerrando o tempo então para a gente poder encerrar essa transmissão ainda estava escrita a deputada mas precisamos encerrar pelo governo de dizer para as companheiras aqui mesmo a gente estando num papel hoje de governo mas como militante feminista ao longo das últimas três décadas eu quero dizer dessa iniciativa importante aqui secretário secretário do dia do ativismo do início dos 16 dias nós poder estar discutindo aumentar isso e quando nós construímos na campanha do governador Tarso esse projeto a carta para os gaúchos e gaúchas e nesta carta estava muito evidenciado algumas questões autonomia para a questão da autonomia das mulheres a questão da violência do enfrentamento à violência e à questão do empoderamento eu acho que tenho convicção que nós estamos construindo esses três símbolos nesta construção que a SPM e o conjunto do governo com a política transversal tem trabalhado agora nós completamos um ciclo sobre a questão da violência contra a mulher e precisamos aprofundar mais esta questão da autonomia para as mulheres seja na questão de projetos de transversalidade com a Pronatec ou seja principalmente com a questão do microcrédito através do RS mais igual nós temos inúmeras coisas ainda para ser enfrentadas colocadas aqui pelas companheiras pela Télia pela Lola secretário Lália foi muito feliz e quero encerrar aqui dizendo isso que nós passamos muitos anos desde que começamos a ter na lei por exemplo o artigo 194 da Constituição Estadual que garante delegacias precisou vir um governo como o nosso para implantar políticas públicas de enfrentamento à violência então esse dia é um dia muito importante de comemorar que precisou um governo da unidade popular para que a gente pudesse ter políticas que ficassem como políticas de Estado muito obrigada a todas pela sua participação no gabinete digital secretária Ariane parabéns secretário Wu parabéns por esse trabalho parabéns parabéns Obrigado.